Eu e a minha whey estudou no colégio de Umbanda de Lázaro. Eu e a minha filha estudou no colégio de Umbanda de Lázaro. Eu e a minha filha estudou no colégio de Umbanda de Lázaro. Eu e o Sr. Tema Peleza estudou no colégio de Umbanda de Lázaro. E esse é o nosso trabalho de Umbanda de Lázaro. Eu o tirei por 50 mil. Vou fazer a prenavação. Amém. 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 Amém.